Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e estou mostrando aqui a vocês agora o que nós vamos aprender nesse vídeo. São as mini slice, são as fatias pequenas e também o bentô slice. Sim pessoal, bentô slice. Por quê? Porque bentô não significa bolo, bentô significa marmita. Então nós estamos aí apresentando a vocês o bentô slice, que é as slices na marmita. Tá certo? Bentô significa marmita. E você pode colocar qualquer tipo de bolo na marmita ou no bentô, que é de origem chinesa e foram idealizadas aí por coreanas. Então, aí nós estamos usando, eu fiz um bolo caseirinho, gente, caseirinho de chocolate. Vocês podem estar usando aí o bolo da sua preferência, a receita de sua preferência. E eu fiz aqui o ganache de morango. Só dissolvi o chocolate, acrescentei o creme de leite, tá? E coloquei pasta saborizante de morango. Então, agora nós vamos montar. Deixei o bolo descansado um dia para o outro, já cortei, já separei as fatias e agora nós vamos estar montando aí. Os bentô cakes, eles tiveram origem na Coreia, certo? Apesar do nome ser japonês, mas bentô é japonês, marmita é japonês. Mas teve origem, né? Foram desenvolvidas essas marmitinhas doces na Coreia, por mulheres coreanas. E aí a gente pode colocar dentro do bentô, que é a marmita, qualquer bolo. E aqui eu tenho, já montando aqui, eu tenho aqui uma calda que eu fiz com água e fiz com suco de limão e baunilha. Essa caldinha, aí vocês podem estar fazendo a calda da sua preferência. Então, nós vamos estar aí molhando, para que fiquem as fatias bem molhadinhas. E vamos começar a rechear. Aí o ganache, o recheio da sua preferência. Eu estou usando esse tipo de, esse ganache, chocolate branco com morangos, né? Você pode estar aí botando também pedaços de morango, mas eu vou fazer só desse jeito mesmo, porque já é uma delícia esse ganache de morango. Vou dar uma adiantadinha no vídeo, para não ficar tão longo, beleza? Bom, então aí eu já fiz o recheio. Agora nós vamos colocar na forma e deixar descansar. Eu vou colocar na geladeira, tá? Para adiantar o processo. Eu sei que quando cortar as fatias, podem não ficar perfeitos, porque o ganache vai endurecer. Mas, é para vocês terem uma ideia, bem certinha aí, de como fazer. Então, aí vamos colocar, vamos colocar aí, para gelar ou descansar, vai ficar ao critério de vocês. Bem, já tirei, né, da geladeira. Ele vai, quando a gente cortar, pessoal, ele vai ficar um pouquinho duro, né? O chocolate, talvez não fique as, com certeza não vai ficar as fatias muito perfeitas. Mas, é porque o chocolate está gelado, tá? O ganache. Então, mas vocês podem estar fazendo aí, deixar só descansar ele na temperatura ambiente. Mas, eu preferi colocar na geladeira, por conta do meu tempo, que está muito corrido. Então, vamos partir aí e embalar. Eu vou dar uma adiantada no vídeo, né? Porque essas são fatias, na realidade, são mini fatias, elas são mais baixas. Mas, ó, fica muito delicioso. Então, aguardem aí, que eu vou dar uma adiantada no vídeo e a gente vê mais para frente. Bom, para dar um charme aqui aos nossos slides, nós vamos decorar com sprinkles, que são feitos, né? São bem arrumadinhos, são lindos. Você pode estar fazendo aí na cor da sua preferência. Tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link, onde tem como você fazer esses sprinkles bem baratinhos, com produtos, né? Que tem aí, bem fácilzinho de achar nas horas de festa, no comércio geral. Então, nós vamos estar aí arrumando elas e vocês vão ver como vai ficar muito bonita. Elas dão um charme especial. Então, vamos ver aí direitinho. E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, e agora nós vamos montar. Bom, e agora nós vamos decorar nossa Benton Slice. Nós vamos decorar e montar. Fica bem em conta, para você estar levando aí, dando presente, pode estar presenteando para um lanche, para várias coisas aí, pessoal. Várias ocasiões, para piqueniques, para o que vocês quiserem. Então, os Bentons aí, que são as marmitinhas, foram muito bem-vindas há muito tempo que estão aí no mercado, há mais de três anos. E tudo você pode colocar sem se preocupar de Benton. Quem acha que Benton é o bolo, não é muito correto isso, tá certo? Benton é a marmita e você vai colocar o que você quiser aí dentro, tá bom? Pode ser o que for. Na realidade, os Bentons são marmitas salgadas, né? No Japão. E as coreanas aproveitaram aí a ideia e começaram a fazer os Bentons para pequenas refeições. e começaram a colocar os bolinhos. Então, daí esse sucesso. E aqui mais uma ideia, né? Essa receita, gente, desse bolinho, tá na receita do mini curso, caseirinhos festivos infantis. Então, esses aí são biscoitos que eu coloco no fundo da forma e coloco a massa por cima antes de assar. E fica uma delícia, principalmente, né, criança que gosta muito, né, de biscoito. Então, ficam fatias menores, são mini fatias, bem voltadas para criança mesmo. Bom, pessoal, aqui está a nossa Benton Slice. Eu estou usando essa embalagem, é a pra cachorro-quente, é a H04, que é pra cachorro-quente. Aí nós temos as mini, as mini slice. Veja o brilho que tem, né, nos nossos sprinkles. É bem fácil aí de fazer. E eu vou dar uma dica para vocês aqui, para a gente estar levando para o nosso cliente. Vocês podem estar dando a opção aí, né, que se for para aniversário, para presentear. Você pode estar colocando aí, coladinho na tampa, os topos, olha. Para depois, né, vejam aí. Vocês podem estar colando aí a velhinha e a decoração, para que na hora que for cantar, né, o parabéns. Se quiser cantar parabéns, isso aí vai servir de presente. Fica muito legal e é bem criativo. Vocês podem estar fazendo aí bem direitinho, escolhendo o tema que for, né. Veja aí como fica bacana. Então, espero que estejam gostando do vídeo. Deixem o like, compartilhem. Deixem um comentário, pessoal, o que acharam. Comentem, pelo menos de onde eu estou conseguindo chegar aí, a cidade que vocês moram, né. A gente não sai de casa, mas a gente chega no mundo todo, não é verdade? Então, vamos aí. Ajuda aí o nosso canal com o like. E espero que tenham gostado. Olha aí, nossas patinhas deliciosas. Gente, esse ganache de morango é impressionante. É muito bom. Está aí a embalagem, a sugestão de embalagem. Espero que todos fiquem bem. Façam bastante para ganhar dinheiro, principalmente aí, né, dia da criança. E esse é o tipo de face-venda para o ano todo. Certo? Então, pode fazer a massa da sua preferência. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.